Mais uma rodada da Liga dos Campeões da Europa, a única competição de clubes que o mundo para para ver e tivemos a constatação de que o técnico Tite errou, errou feio ao não convocar o atacante Vinícius Júnior e ao convocar o meio atacante Felipe Coutinho. Ah, mas não são da mesma posição. Não interessa que não são da mesma posição. Não tem cabimento hoje você convocar o Felipe Coutinho pelo que ele não joga no Barcelona. Aliás, ele não jogou em mais uma rodada da Liga dos Campeões. O Barcelona venceu o Dinamo de Kiev por 1x0 em Kiev na Ucrânia e o Felipe Coutinho foi reserva e não entrou. Nenhum minuto, nenhum minuto sequer o Felipe Coutinho entrou, ficou sentadinho no banco de reservas e ele está convocado para a seleção brasileira. Aí, chega o dia seguinte e tem o jogo do Real Madrid contra o Shakhtar Donetsk. O que acontece? O Vinícius Júnior arrebenta com o jogo mais uma vez. Duas assistências. O Real Madrid venceu por 2x1 com duas assistências do Vinícius Júnior, com ele sendo o craque em campo. O Benzema também, evidentemente, foi muito importante para essa vitória, mas o Vinícius Júnior foi o cara destacado por toda a imprensa espanhola, europeia. Enfim, o mundo não entende como o Vinícius Júnior não está na seleção brasileira. E o Felipe Coutinho é que está na seleção brasileira? Não dá, né? Não dá, né? Tem coisas que a gente não vai encontrar a explicação. Tite, é óbvio que você tem méritos e você merece, neste momento, estar no comando da seleção e dirigir o time na Copa do Mundo. Mas esse tipo de escolha não tem justificativa. Não tem.